O que será mais interessante aqui? Um saga de gêmeos? Um livro de habilidade? Um molde Ares? Essa pedra de ativação de visual? É sobre isso que nós iremos falar hoje nesse vídeo. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, a mais um vídeo no canal do Neng Sankseya Awake e vamos falar um pouquinho sobre Loja Estrela. O que é melhor gastar, quando gastar, se alguma recompensa que é melhor do que a outra? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo. Para começar, é muito importante que nós saibamos o tanto que a gente precisa para completar algum item aqui. Cada vez que nós realizamos invocação, nós ganhamos 10 fragmentos estelar. Então, para conseguir aqui um Classe S no preço atual, que é 2 mil, precisamos fazer 200 invocações, tá certo? E aqui, o mais interessante, sem dúvidas, é o livro de habilidade, obviamente. Custa 50, mas vamos sempre arredondar para 30, tá? Vamos ver o total que a gente tem que gastar para conseguir um livro de habilidade aqui. Se a gente multiplicar isso daí por 30, vai dar um total de 1.500 fragmentos que nós precisaremos para completar um livro azul. E aí, Nen, qual que você acha mais interessante? O Classe S ou o livro azul? De longe, de longe, como vocês já viram nessa matemática, o Classe S eu acho que deveria ser até um pouquinho mais barato, né? Deveria talvez, ou inverter o preço, né? Deveria ser os 2 mil, um livro, e 1.500 o Classe S, podemos dizer assim, porque o livro de habilidade, ele é muito mais interessante. A partir do momento que o livro de habilidade, você pode upar qualquer cavaleiro. Então, o Classe S aqui, ele é muito bom sim, para quem está começando o jogo. Eu, por exemplo, não tenho o Mude Ares, ele é uma carta muito boa, e quem sabe eu possa correr atrás dele, né? Não sei se eu vou fazer minhas invocações aí para conseguir o Mude Ares. Mas sim, gostaria de ter ele, mas ele pode vir a qualquer momento nas invocações, né? E a partir do momento que ele vier nas invocações, se eu tivesse comprado um livro, eu estaria aí perdendo 500 fragmentos, né? De upskill. Mas, obviamente, é muito melhor assim, para quem já tem uns 3, 4 meses de jogo, já tem vários Classe S, né? Eu já tenho essas opções de Classe S, então acredito que eu tenho aí aproximadamente 50% da pool de invocações. Então, é importante você saber isso, que com 200 invocações, você já pode conseguir esse Classe S aqui, tá certo? Eu não sei se o próximo também vai ficar aqui duas semanas, porque tem essa informação aqui, próxima vez um mês, então vamos esperar chegar quarta-feira aí para saber se vai ser duas semanas, se vai ser um mês, enfim. Lógico que também, não, né? Eu fiz 500 invocações, 600 invocações no mês, tá sobrando. Cara, guarda, deixa sobrando, porque quando dá o reset aqui na loja também, você poderá comprar mais 20 fragmentos no próximo reset da loja, porque até mesmo a gente vai ficar acumulando algumas gemas avançadas, vai ter época que a gente vai ficar com as vacas magras, e aí é bom a gente ter fragmentos sobrando para comprar aí os livros de habilidade, que eles sim são muito importantes, principalmente porque os exclusivos de banner, né? A gente vai custar invocar eles na época que eles não tiverem banner, né? Somente para o fragmento, e como os fragmentos muitas vezes não devem vir para os baús de dourados, então acaba que é muito importante que a gente acumule aí livros de habilidade para a gente ter as opções de banners exclusivos serem jogáveis. Então, quando que o classe S vai ser vantagem? O classe S, ele vai ser vantagem a partir do momento que você está muito afim de pegar aquele cavaleiro, tá certo? E faz parte, né? Você só vai perder aí 50 gemas avançadas, caso ele venha depois na pool de invocação, mas aqui vai ficar top mesmo quando nós tivermos algum banner exclusivo que poderá vir para cá. Talvez algum banner que provavelmente não vai ser metagame, mas que pelo menos possa ser temporário, né? Por exemplo, uma Pandora. Uma Pandora, ela é boa, mas eu não vejo ela tão meta para PVP. Então, se ela viesse aqui aparecendo, seria show de bola. Mas a Pandora aparecendo aqui, eu duvidaria nada que eles aumentariam com certeza o preço aqui por causa da exclusividade, uns 2.500, 3.000. Eu até poderia dizer que se não foi para a pool de invocação, poderia sim valer a pena. Então, a melhor opção, já adianto para vocês, é consumir aí no fragmento do livro de habilidade, tá certo? Tente evitar comprar aqui essas classes S, principalmente os que eles já estão na pool de invocação. Mas, como eu já mencionei, caso você precisa muito dessa carta, aí vale o esforço de perder 500 fragmentos aí. Lembrando que, a qualquer momento, você pode conseguir tanto ele na pool de invocações ou no auxílio da legião, né? Se você estava precisando daquela carta, já poderia solicitar aí no auxílio da legião. Outra coisa que eu gostaria de reforçar aqui também, que isso é uma nota da empresa, no post de segunda-feira, no Sangseya Awakening Cots, a página oficial aqui do Global, e eles informaram que eles vão remanejar aqui os visuais, né? Eu comentei, né, nas minhas... no meu vídeo de frustrações, 2019 e expectativas para 2020, que ele aumentasse aí mais a oportunidade de drop para a gente conseguir mais recompensas de cupons e eles liberassem também mais visuais gratuitos para a gente. E eles parecem que vão fazer isso, tá? De acordo com o que eles passaram, a gente vai ter que ver aí as próximas semanas para ver como é que vai estar. Eles falaram que vão retirar visuais daqui, eu nem sei se já tirou ou não, porque eu raramente visito aqui visuais, né? Vai saber por qual motivo. Então, foi passada a informação que eles vão passar alguns visuais lá para o Loja de Estrela. E, cara, não seria a melhor opção a gente abdicar de um livro de habilidade para conseguir visual. Depende muito do preço do visual também. Se o preço do visual for baratinho, que eu acho que será bem remoto, poderia até valer um esforço, mas como a gente sabe, principalmente para free-to-play, que o livro de habilidade é muito importante, eu acho que um local que tenha como opção de concorrência, de compra, livro de habilidade, é bem tenso, né? Por exemplo, quando a gente ganha cupons, a gente só vai gastar com visual. Mas se a gente tem diamante, a gente não gasta com visual. Mas se a gente ganha ficha de legião, se tivesse cupom aqui, eu não sei se a galera compraria cupom ao invés do livro de habilidade. Está sacando mais ou menos a ideia? Então, lá, não sei se seria a melhor das opções incluirmos aqui a concorrência do visual com livro de habilidade. Podemos já pegar aqui essa parte aqui do mundo. A quantidade de pessoas free-to-play que irão comprar isso daqui, eu não sei o tão bom que é esse item aqui também. Deixem aí nos comentários, porque até agora, eu praticamente nem mexi no pavilhão de visuais. Sério, eu deixei tudo parado lá, não fortaleci nada, fiquei com a maior preguiça. Então, não sei o tão importante que é aquilo ali para o pavilhão de visuais. Ao invés de oito fragmentos de livro de habilidade, comprar a pedra de ativação de visual. Mas também como reforçado no post da empresa, eles falaram que é apenas uma das opções que vai vir em eventos futuros. Igual veio do Shun, igual veio do Saga de Gêmeos. Então, vamos ver como vai ser o incremento de opções de visuais aqui. Porque isso daqui, por exemplo, eu não iria comprar de forma alguma. Até hoje eu não vi para que isso aqui seria muito útil. Se for útil, para momentos bem específicos também. Então, é isso que eu tenho para dizer para vocês sobre a loja Estrela. Investe sempre no livro de habilidade. Ele é o que vai valer mais a pena. Se você calcular ponto a ponto qual é o mais vantajoso, o fragmento de livro de habilidade, finalmente ele ficou com um preço bem mais atrativo e ele se torna muito mais interessante. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever se for novo por aqui, compartilhar se possível com seus grupos. Não esqueçam de comentar também alguma coisa que pode complementar o que eu já mencionei aqui no vídeo ou corrigir. Então, deixe aí nos comentários. Compartilhe aí o seu modo de pensar referente à loja Estrela. Aí nos comentários, para a gente trocar umas ideias. Mais vídeo de Sangseya Auei, que eu tenho três playlists aí na descrição. Fique à vontade em visitar uma dessas três playlists para você consultar mais vídeos aqui do canal. E claro, nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Fique à vontade. Fique à vontade. Fique à vontade.